Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. A CIDADE NO BRASIL Olá, combatentes com a Norte da Guerra. Tudo tranquilo aí, pessoal? Deixa a turma se acomodar aí que a gente vai começar a nossa live. Vamos ver como é que está chegando o som para vocês aí também. Pois é, o pessoal está falando aí que é uma sexta-feira maluca. De fato, é mesmo, né, gente? Porque o que está acontecendo? Na minha opinião... Carlos Eduardo, obrigado pelo retorno aí, tá? Na minha opinião, gente, o que está acontecendo é o seguinte. Eu acho que está todo mundo prestando atenção no Afeganistão, todo mundo focado no Afeganistão. Mas eu acho que o problema mesmo, que o Afeganistão, acho que não muda mais. É o Irã, cara. É o Irã. A própria Rússia está começando a ficar preocupado com isso, porque eu não sei até que ponto interessa para os russos o Irã nuclear. O Irã no sul da Rússia é nuclear, né? Não sei até que ponto interessa. E vamos ser sinceros, gente. Vamos ser muito sinceros. O Irã se nuclearizou na esteira da irresponsabilidade do Ocidente. Aí vai ficar complicado. Eu tenho acompanhado, eu converso com muitos analistas aí, sérios, gente que eu confio, e todo mundo está dizendo a mesma coisa, que acha que o Irã vai para a bomba. Eu não tenho opinião formada, ainda não vou dar certeza para ninguém. Mas que está complicado, tá, viu? Que está complicado, tá. A probabilidade deles irem para se nuclearizar é alta, porque, vamos ser honestos, né? É a janela de oportunidade. É o melhor momento. O melhor momento é esse aqui. Gente, a Rússia se dá bem com o Irã. Uma coisa é se dar bem. Outra é você permitir que um país complicado como o Irã tenha armas nucleares. E é complicado. O Rússia não tem muito interesse, não. Eu estava acompanhando os noticiários hoje e eu vi a preocupação da França, Inglaterra e Alemanha, né? E eu falei, bom, enquanto o russo não se manifestar, está tudo certo, mas eles também já estão se manifestando. Então, é muito complicado, gente. É, pode ser. Pode ser que a Aliança do Norte conquiste o Norte do Afeganistão, gente. Mas era a situação que estava aí em 2001 também. Porque vocês têm que olhar uma coisa que é muito importante, né? O Talibã é eminentemente Pashtun. Eles vão dominar mais as regiões dos Pashtuns mesmo, que é o sul e a metade sul do Afegão, né? Metade sul do Afeganistão já é Pashtun. Mas, honestamente, gente, eu vou ser muito sincero. Eu não acho... Eu não acho que a situação do Afeganistão vai alterar. Eu acho que aquilo ali, dali para frente, é isso aí mesmo. Eu acho que não altera mais, não. Eu acho que já era. Ué, se os Estados Unidos quiser voltar para o Afeganistão, tranquilo, gente. Ficaram 20 anos, não resolveram. Se tiver mais 20 anos e mais uns 2 trilhões de dólares para gastar, fica sossegado. Eles não têm pressa. Essas regiões do norte do Afeganistão aí, elas são mais os beques, né? Tajiques, outras etnias aí, né? Então, não sei se o Talibã tem tanta penetração assim, mas não vai mudar as coisas, gente. Sabe? Muita gente acha, muita gente tem uma ilusão. O mais difícil você tirar da cabeça das pessoas, porque a imprensa, ela teve um papel muito importante nisso, a imprensa ocidental, é achar que o mundo vai mudar da noite para o dia. Por exemplo, o pessoal acha que vai cair o governo de Cuba. Não vai. Venezuela. Não é assim que as coisas funcionam, gente. O mundo não é dessa forma. Vamos embarcar o pessoal que quiser aí. A Natia está aqui do lado. Então, é difícil, muito difícil se alterar. A imprensa prega uma coisa, mas a realidade do mundo é completamente diferente, gente. Eu também acho, a Aliança do Norte pode até conseguir alguma coisa, mas o estrago já está feito nos Estados Unidos. Já era, pessoal. Já era. Estrago que já foi feito. Não tem mais o que fazer. Foram 20 anos de guerra e não resolveram o problema. Ué! Gente, vocês têm que meter uma coisa... Nadia, obrigado pelo Super Sticker. Um grande beijo para você. Obrigado pelo apoio, pelo carinho, Nadia. Sobretudo pelo carinho que vocês têm com a gente aí. Pessoal, tem dia que a gente está cansado, mas a gente não deixa. Isso aqui é um sacerdócio. Estamos todo dia aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Deixa eu falar um negócio para vocês. O Talibã não é uma coisa que surgiu do nada. Não é uma imposição do povo afegão. Eles têm uma capilaridade muito grande na sociedade pastunda-afegaristão. Isso que vocês têm que meter na cabeça. Essas coisas não surgem assim. Não é porque você foi influenciado pela imprensa ocidental, que ela diz para você que o Talibã não presta, que ele não tem apoio lá. Ele tem o apoio dele. Ninguém fica 20 anos fazendo guerrilha sem apoio popular, gente. Ninguém fica 20 anos. Eu acho que a imprensa brasileira ofende a inteligência do público. Com algumas colocações que ela faz, ela ofende a inteligência do público. É a opinião popular. Se você ganhar os corações e mentes das pessoas, o Talibã ganhou. Essa é a verdade. É a opinião popular. Eu não sei. Eu não estudei o que a Turquia quer ali, não. Honestamente, eu não sei. Mas eu penso assim. Eu coloco as coisas dessa forma, gente. Não adianta isolar o Talibã agora. Não tem mais o que fazer. É, o pute é bem pragmático, né? Adriano, obrigado pelos perchatos aí. Como ele já sabe que o Talibã controla o país, ele vai tentar fazer o que for possível, até porque não interessa para ele um afeganistão desestabilizado. Ele tem muito problema com, não só ele, mas com os vizinhos ali também. O Kirguistão, o Tajiquistão, o Uzbequistão, o próprio Cazaquistão. Não tem interesse daquela coisa pegando fogo, gente. Eu acho o seguinte, pessoal. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu considero a minha... Victor Rivas, obrigado pelo Supersticker, tá? Rodolfo Rolim, já que você está lendo sobre a China, vou te dar uma dica, velho. Estou gostando muito desse livrinho aqui, Uma Vida Chinesa. Estou gostando muito. É a história de uma família aí nos anos Mao Tse Tung. Muito interessante. Até porque em quadrinhos... Eu gosto muito de quadrinhos, porque é mais fácil, né? Você absorve com mais... Fica mais nítido as noções. Muito legal. Estou gostando muito desse livro aqui. Eu estou lendo dois. Estou lendo um sobre a Síria e outro sobre a China. Interessantíssimo. Você vai gostar. Você gosta de ler, você vai gostar. Uma Vida Chinesa. O melhor livro que eu acho que tem para vocês começarem sobre a Rússia é Os Romanov, do Simão Sebagi e Montefiore. Eu acho que é o melhor. Para começar a ler sobre a Rússia, é o melhor. Mas é, Ricardo, é uma realidade do Afeganistão. Só que no Brasil... Sabe o que acontece, gente? Eu estou para fazer um vídeo qualquer dia desse dizendo o seguinte, explicando para o jornalista brasileiro que Cabu não é Caraguatatuba. Cabu não é Caraguatatuba, gente. Essa que é a realidade. Porque para o jornalista brasileiro é a mesma coisa. Eles não leem. É uma cambada de analfabeto. Não lê. E acha que é a mesma coisa. Ele acha que é o Brasil. Ele olha com os olhos de um brasileiro. É uma ignorante que não tem tamanho. Eu acho impressionante. É, nove insurgências contra o Talibã. Tiveram 20 anos para expulsar ele de lá. Não fizeram nada. Vamos fazer agora. Ah, por favor, né, gente? Para, né? Tiveram 20 anos lá. Com o americano lá. Com tudo aí. Não fizeram nada. Vamos fazer agora. Para, né? Onde vocês estavam nesses 20 anos? Casa Balaciano. Obrigado pelo Super Chicle. Um grande abraço para você, tá, camarada? Fica com Deus. É, mas é, Cabu não é Caraguatatuba, Fátima. Eles acham, e na cabecinha deles. É, ó, aqui, ó. Jornalistas do Globoquistão agora são especialistas em Talibã. Mas os caras não lêem nada. Não lê chongas e pitipirongas. E acha que, bababá, que eles sabem. É. Ô, Jimmy, eu vou ser sincero para você. É, bem sincero. O Irã, se ele se nuclearizar, você está vivendo num mundo novo. É uma nova era. Se bom, eu não vou dizer se é bom ou se é ruim. Não vou entrar nesse mérito, por favor. Não me cobrem isso aí. Um posicionamento nesse ponto. Mas muda completamente, gente. Esse petróleo deve ir lá em cima. É, o Roberto Cabrini, né? Ele fez uma reportagem. Eu vou assistir. Eu vou assistir. É uma realidade. A gente acha... Porque o problema, gente, é o seguinte. Eu volto a dizer. Cabu não é Caraguatatuba. A gente não pode achar que o mundo inteiro... Que o mundo inteiro é isso aqui. Sabe? É a tua pracinha, a padaria. Esses lugares são diferentes da gente. É muito diferente. É muito diferente. É muito diferente. Alexandre Pavão. Eu não duvido do que você está falando. A próxima torregem vai ser na Estado da Liberia. Não duvido não, tá? Deus queira que você esteja errado. Mas eu não duvido. Não, eu não sou a favor do Talibã, Teixeira. Eu sou uma pessoa pragmática. Aquilo está lá. Aquilo não vai sair de lá. Não vai sair de lá. Você vai pôr o quê lá? Otan já foi lá. Otan. 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 Poderosa Otan. A poderosa Otan. Foi lá. Não resolveu. Estados Unidos. Foda pra caramba. O B-2. F-35. Black Hawk. O avião mais não sei o que do mundo. O navio. A corveta voadora. O míssil que nunca falha. Foi bom. Humilhado. Eu sou pragmático, cara. Eu sou pragmático, gente. Eu não vivo no mundo da fantasia. Eu vivo muito no pé no chão. Minha realidade é pé no chão completamente. Não tem fantasia comigo, não. O que eu acho da saída da Angela Merkel? Eu ainda não formei juízo sobre ela, não. Sempre pode piorar. A europeia sempre pode piorar. Esse europeu sempre pode piorar, Angela. Eu não sei. Honestamente, eu não sei. Eu só acho que, assim, sabe, gente? Vai ser um mundo de novos desafios. A gente não sabe pra onde que essas coisas vão. Eu falei pra vocês, eu, pra mim, eu já dou o Afeganistão como perdido. Pra mim, isso aí já era. Eu tô olhando pro Irã, gente. Eu tô olhando pro Irã, exatamente. Eu sou real politique mesmo. Não tem essa daí. Olha, teve uma matéria no Pânico esses dias. O Emílio Surit entrevistou o professor Gunter Hutzitz. E foi uma entrevista muito boa. E o Emílio Surit deu umas estocadas maravilhosas no assunto. Não no professor, que o Gunter manja pra caramba. Conhece muito. Fora de sério. Os melhores comentaristas do Brasil. Mas as colocações do Emílio foram muito boas nesse sentido. Eu gostei muito. Eu até fiz um short hoje falando disso aí. William, eu não sei qual vai ser o direcionamento dos Estados Unidos. Na minha opinião, os Estados Unidos estão perdidos. Eles não sabem o que eles vão fazer. Porque o que aconteceu é que foi um ano. Pra gente que é do métier, foi um ano muito rápido. Nesse ano, a Rússia marcou posição no Mar Negro. A China avançou muito. Os Estados Unidos saíram da Ásia. Houve diversos golpes de Estado. A gente não sabe pra onde que essas coisas vão. Pode ser. A América do Sul pode ser um novo caminho. Pode ser. Pode ser um novo caminho. Não sei. Uma coisa é certa. Eu tô aguardando. Raul, fico feliz disso. Porque a gente tem que muito aprender com essa turma, gente. Viet Cong, Talibã. Esses caras, eles têm um pensamento. É fora gringo, né, velho? É uma sandália feita de pneu de ronvi. É. Tem um rapaz aqui, ó. Os Estados Unidos estão perdendo terreno muito rápido. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas a gente não sabe o que vai virar disso daí, né, gente? Na minha visão... Na minha visão, o problema todo dos Estados Unidos e Europa é que eles não têm o que oferecer pro mundo, gente. Eles não têm o que oferecer. Ó, isso aqui, exatamente. O identitarismo estrangulou a bússola moral americana. Os Estados Unidos perderam isso. Exatamente. Eles não têm mais o que oferecer. Você quer a bagunça que é os Estados Unidos pra você? Eu não quero. Eu não quero. Pode ser que aumente o terrorismo, porque... Na esteira da derrota americana no Afeganistão, outros grupos podem se agigantar, né? A gente não sabe. Ó, o Michael Vui. Michael, um grande abraço pra você, tá, camarada? Grande abraço. É, a ideia é sempre business, gente. Mas eles estão meio perdidos, né? Eu acho que eles estão meio perdidos. Não. Não tem valor humano universal imposto. Porque cada um vê a vida de um jeito. Pro chinês, liberdade não é nada. Pro chinês, é liberdade. Pro russo, liberdade também, meu amigo. Nunca teve, nem sabe o que é isso. Nem sabe. Por exemplo, o Rafael, meu valor é uma biblioteca. Eu adoro ler. Eu não posso empurrar isso aí pra todo mundo. Eu não posso. Bruno, seja bem-vindo ao Clube de Canais, tá, camarada? Manda um e-mail aqui depois pra eu te cadastrar. Tá, camarada? O livro do Frederic Forsyth, eu li todos. É bom, muito bom. Pode ler sem medo. Pode ler. Qualquer um dele. Pode ler todos. Pode ler todos. É, qual a lógica dos Estados Unidos tirarem tropas e hoje enviar para aqueles? Estão perdidos, né, gente? Foi mal planejado aquilo, mal pensado. Ô, roco. Regulamento de ordens e contra-ordens da Marinha. Roco. O bom e velho roco. Regulamento de ordens e contra-ordens. Vai retirar só em setembro. Não, agora vai retirar em agosto. Retira as tropas. Não, agora volta as tropas. É o quê? Vai, vai, vai. Ô, roco. Regulamento de ordens e contra-ordens. É, exatamente. Saída parece que foi feita por uma criança de seis anos. A gente, eu acho que não tem mais o que fazer. Eu já falei várias vezes aqui. Eu tenho visto, eu tenho acompanhado muito. Quem acompanha o canal aqui sabe. Eu acho que as Forças Armadas Americanas estão em um declínio. Eles não querem mais saber. Eles não estão mais preocupados hoje em dia com a operacionalidade. Quando os caras é usar salto alto, pintar a bandeira do arco-íris no helicóptero. Se tem, mudar o nome da base. A base era general Lee. Agora vai se chamar, como é que chama lá? Martin Luther King. Essas porra. Eles querem isso. A preocupação deles é esse. Deles é esse aí. Não, o soldado tem que usar um salto alto para mostrar para ele o que é mulher. A preocupação do militar americano hoje é essa. Deu no que deu, meu camarada. Deu no que deu. Deu no que deu. Você pega o outro lado que só pensa em fazer guerra. E só quer tirar de lá. O Talibã só quer uma coisa. Viu o americano fora de lá. E você tem um americano que só pensa nessas besteiras. Deu no que deu, meu amigo. É, vídeo motivacional maluco. Manda a menina lá agora. A menina do vídeo motivacional deles lá. Deu no que... Depois, gente, na boa, quem estuda as Forças Armadas Americanas sabia que ia dar nisso. Sabia que ia dar nisso aí. É só estudar um pouquinho, cara. Ver o que eles estão preocupados. Eu acho que a falta de qualidade das Forças Armadas Americanas influenciou. Eu acho tudo isso. É o que eu penso. Sei lá. Eu posso estar errado. Também não estou preocupado se eu estou errado, não. Eu penso no que eu vivi. Naquilo que eu... A experiência que eu tive de vida militar. Que eu acho que foi razoável. Eu acho que é um bando incompetente. Isso é a minha opinião. Isso é daí. Eu não sei se dá para fazer alguma coisa com relação a essa situação do Irã, gente. Sinceramente, eu não sei. Eu estou esperando... Eu acho assim, gente. Eu coloco as coisas da seguinte forma. Eu conversei com diversos analistas sérios. Gente séria. Gente que você fala. Esse cara aí sabe o que está falando. Estuda. É correto. É centrado. E todo mundo disse a mesma coisa. Que espero ir à nuclear. Eu sou muito... Eu sou muito... Eu sou muito comedido para as coisas. Então, o que acontece? Eu vou aguardar. Eu sou muito conservador nas minhas análises. Muito conservador. Mas eu vou ser sincero para vocês. A situação está muito complicada. Eu acho que eu estaria sendo leviano aqui se eu chegasse para vocês e apostasse que o Irã vai se nuclearizar. Eu acho que é uma tendência. Mas eu não posso dar certeza. Só que muda tudo, tá, gente? Essa certeza eu dou. O Irã nuclear muda tudo. Se ele vai se nuclearizar ou não, não sei. Não tenho o que dizer. Mas muda tudo. Se eu acho que esse movimento de resistência para o Anshir tem alguma chance, eu já boto. Eu já boto. Eu acho que é muito complicado. Eu acho que é muito complicado. O que vocês acham, gente? O pessoal acha que um exército é só as armas, né? O cara tem o fuzil, isso. Tem o canhão. Não é assim, cara. É moral da tropa. O Talibã tem a moral alta. Eu fiz um vídeo falando aí. Moral, comunicações, planejamento, disciplina, liderança. Essas coisas contou para caramba. É um puta de um exército, cara. Não despreza o Talibã, não, gente. É um puta de um exército. Não, o Brasil não vai. O Brasil, vou falar para vocês o que é o Brasil hoje. O Brasil vive o que a China viveu 20 séculos atrás. A época dos estados combatentes. Lógico, guardadas as devidas proporções. Sônia Maria, obrigado aí pelos persticos. Era um grande beijo. Um atacando o outro internamente. O Japão viveu isso no século XVI, até que conseguiu chegar no Shogunato. O Brasil é esse. Enquanto ele não tiver uma liderança, que chega a falar, a direção agora é essa daqui, a gente não vai para lugar nenhum. O Brasil vive isso. Então, ele vai perder uma excelente oportunidade. Se o Irã se nuclearizar, vários países vão atrás disso. O Brasil poderia aproveitar, mas ele não vai. Primeiro que a gente não percebeu também o nosso papel no mundo. Olha, gente. Se o Irã se nuclearizar, os Estados Unidos podem até continuar no Oriente Médio. Mas vai ser um risco do cacete. Vai ser um risco do cacete. É, questão da derrocada americana. Não é fato mesmo. Eu já falei várias vezes. É difícil a gente convencer as pessoas, Armando. Você vai falar isso, o cara acha que... Nossa, ele fica puto. Ah, Estados Unidos é o... Só falta beijar a bandeira americana. Só falta beijar. É vergonhoso isso. Dá asco. Eu tenho um certo desprezo por pessoas que têm essa atitude. O cara beija a bandeira americana. Beija. Ah, tio Sam. Difícil, né? Zé Arantes, obrigado pelo superchat. Isso aí, tá, camarada? Um grande abraço pra você. A saída do Afeganistão em 89, gente, uma que foi uma saída terrestre. Ela foi negociada. O general Boris Gromod, ele negociou com o Ahmed Chamassud. E o Amassud era um cara de papo. Porque o afegão, principalmente o Pastum, eles têm muito essa coisa aí da honra, do sentimento de honra. Eu não lembro agora se o Amassud era Pastum. Agora eu não lembro. Porque são várias etnias. Que é diferente, Sergino. Aqui não vai embarcar nessa, não. Aqui não vai embarcar nessa, não. Ele era Tajique? Eu não sei. Eu não sei. Mas é, entre os Pastums, essa coisa de palavra é muito complicado, gente. Tem muito valor lá. Exatamente. Não existe... Ó, vocês têm uma base. Eles têm uma coisa lá, chamada o sistema Ravala. A palavra avalista vem disso, vem do sistema Ravala. O sistema Ravala foi muito usado pra financiar terrorista. Porque eu tenho um crédito aqui com um cara. Vamos pôr em Teirã. Aí eu vou pra Cabu. Esse cara contata um primo dele lá em Cabu. Eu tenho um crédito de 50 mil dólares. Eu saco esse dinheiro em Cabu, cara. Não sou de cartão de crédito e nada. Saco nada. Eles têm muito disso, cara. É outro mundo. Ele era Tajique? Eu não sei, ô Fábio. Eu não sei. Porque são várias etnias ali, né? Várias etnias. É, exatamente. O Gromov é governador da região de Moscou. Do Oblast ali, né? Exatamente. É um cara muito bom. Eles são muito bem preparados, gente. Esses generais soviéticos, ele é... O assunto de hoje é geral, mas tá caindo no Afeganistão. Os povos adoram o Afeganistão. Vocês não gostavam do Afeganistão. É quando o americano se entubou lá, começaram a adorar o Afeganistão. Desculpa, vocês são fodas do arrego. É, ô Carlos, mas as mesmas mentiras que contam do Brasil em Portugal, eles contam aqui no Brasil sobre o Irã, Afeganistão. Essa porra é pressa mentirosa pra Dedéu, cara. Não vale nada. Esse cara não vale nada. Não vale nada. Eu vi esse negócio de Portugal, foi horroroso. Eu vi isso aí, foi horroroso. Foi horroroso. É, tem uma turminha aqui que é... É, mas é... No Oriente tem muito disso, né? Fulano é primo do Beltrano. Na Síria mesmo, todo mundo é primo de todo mundo. Gente, vou ser sincero pra você. É... É, a gente não sabe, né, Vinícius, como vai ser isso, a gente não sabe. Até porque eu não tenho certeza. O Irã sempre teve capacidade de fazer a bomba, agora eles estão correndo. Estão com dinheiro, estão com tempo, estão com tecnologia, né? Eu não sei. Eu acho que na minha cabeça, eu posso estar errado, mas é a janela ideal pro Irã fazer a bomba dele, né? É o Irã ideal. Se o Irã se denuclearizar, a Turquia... A Turquia também vai nessa. Turquia, Arábia Saudita, esses países vão querer a bomba. Eu não acho que o civil vai combater o Talibã, não, gente. Eu não acho. E outra, pessoal, na boa, o Talibã tá forte. Vocês acham que vão tirar o Talibã? Se os Estados Unidos não tirou, gente. Você acha que o movimento tá começando agora, vai tirar? O Talibã tem um apoio desgraçado no interior do Afeganistão, gente. O Talibã combate corrupção. Eles combatem corrupção pra caramba, meu amigo. Eles enforcam o corrupto, cortam a mão do cara, faz o diabo, cortam o cara em pedacinho. O negócio não é assim, não. É. É, essa coisa é da imprensa ocidental. Ela não gosta do Talibã, ela acha que... Eu já falei, jornalista brasileira acha que Cabu é Caraguatatuba. Ele acha isso. Vai passar as férias com a patroa em Caraguatatuba, ele e os guris acham que Cabu é a mesma coisa. Que o que ele vê lá, né, é só comparar. É uma Caraguatatuba lá, com turbante. Ele acha isso. Mas não os analfabetos nem nada. É, a pergunta de um milhão é essa. O que o Irã tem a ganhar se não se nuclearizar? É, só o tempo vai dizer, né? Só o tempo vai dizer. Aí vai aparecer os especialistas em Irã nuclear. Vai ter um monte aí. Vamos aguardar, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Ricardo Balciunas, obrigado pelo Supersticker. Então, um grande abraço para você, camarada. Silvio Lanche na trincheira com a gente. Silvio, um grande abraço aí. Fica com Deus. Obrigado. Silvio, um grande abraço aí. Olha, gente, vou ser muito sincero na maneira como eu olho essas coisas todas, sabe? Para mim, para ouvir a opinião de jornalista que diz que o Talibã é radical, aquela visão cristã que ele tem de um povo que ele não entende, eu não tenho interesse por isso. Para ouvir o Ocidental falando disso, eu não tenho interesse. O Ocidental cheio de preconceito não me interessa. Eu quero saber o que pensa o cara que mora lá. É isso que interessa para mim. O resto. Não, eu acho que essas portas identitárias vão morrer mais cedo ou mais tarde. Vai morrer. Porque é uma ideia imbecil. Não. 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 Eu acho que as ideias do Talibã são as mesmas. Não vão mudar. Para que eles vão mudar? Eles cresceram em cima do idealismo, meu amigo. O Talibã é uma reação a muita coisa que aconteceu no Afeganistão. O que o negro não entende é isso. O que esses jornalistas que acham que Cabua, Caraguatatubo, que o cara não entende é isso aí. Que o Talibã é uma reação, meu amigo. É uma reação de uma sociedade, uma sociedade por si só já violenta que resolveu reagir. É, a repercussão foi horrível. Eu também acho isso. Que vai levar uma boa parte do Ocidente junto, Vinícius. Eu acho que vai levar uma boa parte. É a vida. Nádia Roque, um grande beijo para você, tá? Um grande beijo para você. É, aqui, cristãos morrem nas mãos do Talibã. Aqui é cristão morrendo na mão de cristão, né? Olha, gente, desculpa dizer, mas por impunidade no Brasil esse ano, vai morrer mais gente de forma violenta do que no Afeganistão, tá? Pela impunidade que nós temos aqui. Com a leniência, com a bandidagem que nós temos aqui, a leniência, graças à esquerda e à imprensa brasileira, vai morrer mais gente no Brasil do que... E outra coisa. Sob o regime Talibã, você pode andar nas ruas de Cabu com um saco de ouro nas costas, né? Que não vai acontecer nada. Esses países aí, China, Irã, Afeganistão, você sai com um saco de ouro na mão que não tem problema, velho. É a realidade, desculpa, mas é a realidade. Vai ver se alguém te assalta no Irã, na Arábia Saudita, não vai assaltar você, camarada. Se alguém te assalta no Afeganistão, não vai assaltar você. O cara vai morrer, velho. Lá é assim. É, vão chamar de tudo. Eu não tô nem aí, ô Leonardo. Eu não esquento a cabeça. Eu durmo bem. Eu durmo com a consciência livre. O STF pediu impeachment do líder do Talibã. É, vai desmonetizar o Talibã. Silvio Baiano, obrigado pelo taf manhã aí, viu, camarada. Tô precisando mesmo. Não é fácil, não. Tem dia que eu tô cansado pra caramba. É, o comandante Robinson Mular, o Mular Farinazo, decretado em boa charia, a charia no canal já tá faz tempo, né, gente? A charia no canal já tá faz tempo. Faz tempo que a gente tem a charia aqui. É, gente. É, Arábia Saudita. Porque é o seguinte, gente. Arábia Saudita é uma monarquia absolutista. É pior que o Irã. É pior que essa coisa toda. Né? É a realidade. Eles têm outra realidade. Só que eles vivem assim. A vida deles é assim, cara. Vocês têm problemas que você tem aqui que você não tem lá, cara. E tem problemas que você tem lá que você não tem aqui. Você tem que fazer a escolha do que você quer na vida. O que você quer? Né? Lá não tem violência. Só do Estado. Não tem violência. Você pode largar teu carro lá, teu Porsche no meio da rua lá com a chave e ir a mexer, cara. O cara não vai, porque ele é maluco. Ele já sabe como é que ele vai acabar. Né? É a vida. Tem que ver o que você quer. Você quer falar o que você quer? Falar bobagem? Você quer lacrar? Você quer enfiar crucifixo na bunda, como o nego faz aí? Fica aqui no Brasil que você tá bem, hein? Agora, lá é segurança, é tranquilidade, meu camarada. Tranquilidade. Agora, vai ter o outro lado. Você vai ter que deixar crescer, no Afeganistão, você tem que deixar crescer a barba. Na África, na Arábia Saudita, você não vai achar cerveja com álcool. Essas coisas todas. Cada país tem algum jeito. Não adianta a gente querer. Eu penso da seguinte forma, gente. Se eu for visitar um país desse aí, eu vou entrar no esquema deles. Qual é o esquema? Ah, tem que parar. Parar na hora da reza. Eu paro na hora da reza, meu amigo. Eu sou hóspede do país. Então, eu paro, porque eu respeito. Ô, Júnior, você quer saber o que eu acho que é perigo pro mundo? Eu vou te dizer a ganância. Porque o Brasil vive em perigo. O pessoal quer a nossa Amazônia. Eu acho que a gente vive em perigo. Eu acho que o Brasil tinha que ter armas nucleares. Então, sinceramente, eu acho que o Irã... O que vai acontecer com o Irã? Ele vai expulsar as ambições do Oriente Médio. Ele já não vai mais fazer graça lá. Porque vocês têm que olhar uma coisa. Juca Borges, obrigado pelos perchatos aí, tá, cara? Um grande abraço pra você. Mais uma vez, obrigado pelo apoio. Você sempre apoiando a gente, cara. É uma coisa fora de série isso daí. Uma lealdade. Pô, essas coisas que convencem a gente aí pra frente. Pessoal, que não é brincadeira, não. Tem dia que eu tô morrendo aqui. Obrigado, viu, Juca? Um grande abraço pra você. É, não dá pra pasteurizar todas as culturas. Essa é a realidade. O Ocidente acha isso. Ele se acha melhor, gente. Uma sociedade cheia de droga, cheia de violência, cheia de gente maluca governando. E ele acha que é melhor que isso daí, né? Eles têm a religião deles lá, cara. Exatamente. A ganância é a mãe da maldade. Eu respeito, gente. Eu tenho respeito. Eu tenho respeito pelas religiões árabes. Eu tenho religiões muçulmanas. Eu tenho respeito. Eu tenho respeito muito grande. Então... Agora, se o cara não quer ter, não vai. O que acontece, Ângela? Eu vou te dizer o que eu penso. Se vocês olharem essas revoluções coloridas que aconteceram aí na Ucrânia e na Geórgia, vocês vão ver que essa essa fórmula aí ocidental da democracia liberal ela favorece uma série de interesses, né? É uma realidade. É uma realidade. É, exatamente. O brasileiro gosta de falar mal do país dele. A gente tem uma... A empresa tem parte da culpa nisso também, né, Diogo? Silvio, obrigado pelos perchatos aí, tá? Um grande abraço pra você. Renatinha tá por aqui, Denise. Tá andando por aí. É, a nossa imprensa, em geral, é um lixo mesmo. Aliás, que democracia que é essa, né? Você elege um presidente com 57 milhões de votos e ele não pode nomear nem um... 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 um delegado aí, porque é isso. Já virou bagunça, já, cara. Já virou bagunça. Não dá pra mostrar a Renatinha, Alisson. Ela só faz o que ela quer. A Renatinha manda aqui. Ela faz o que ela quer. A Dorsines aí. Dorsines, um grande beijo pra você, tá, Dorsines? Fica com Deus. Sempre apoiando a gente. Obrigado, viu, meu anjo? Fica com Deus aí. É, eu acho que a ONU não serve mais pra nada, né? Agora, não sei. Ela vai sofrer muito esse mundo. Sabe o que acontece, gente? Eu vejo assim. As coisas estão mudando muito. Por exemplo, teve essa humilhação americana no Afeganistão. Agora, esse negócio do Irã. A gente não sabe pra onde o mundo vai. Mas o fato é que essa ordem velha que existia aí, Estados Unidos e Europa, tá perdendo cada vez mais força, cara. Você vê, ó. Os Estados Unidos não conseguiu impedir o Nord Stream 2. Não conseguiram impor a vontade no Mar Negro. Tiveram uma vitória na Ucrânia, mas o Putin desmanchou a vitória na sequência com a tomada da Crimeia. Estão perdendo terreno. Não puderam fazer nada. O Putin tomou a Crimeia. Eles não puderam fazer nada. Então, eu acho que é um mundo em transformação, né? O Brasil tem que saber achar o lugar dele. É, a nova ordem mundial chegou, mas não é essa que vocês estavam esperando, né? Não é essa que os conspirações... A ordem já tá aí, gente. É uma ordem nos Estados Unidos menos influente. Menos influente, menos... Determinando menos as coisas, assim. Essa é a nova ordem. A nova ordem já chegou. Se o Brasil tiver a bomba, se a Argentina vai quiser, com certeza. Pelo menos ela vai ter dinheiro pra isso. Tá quebrada, né? É. Mas eu avisei que Cuba não ia cair, né, Leonardo? Eu avisei isso aí. É. Ô, Alisson, vou ser sincero. Você acha que os Estados Unidos estavam se importando com o Afeganistão? Você acha isso? Eu não acho. E outra gente, o governo do Afeganistão, ele sempre foi uma quimera, sempre foi uma fantasia. Aquilo só governava as grandes cidades. Mas o Talibã dominava o interior do país, cara. Eles dominavam o interior do país. É. Nova ordem mundial não combinaram com os russos. Se eu acho que o Ocidente vai abandonar as pautas identitárias, eu acho que não. Eu acho que alguns países do Ocidente vão se tornar escravos mesmo. Só vão pensar nisso, aí vão parar de trabalhar, querem 36 horas, vai tendo uma concentração de renda. Já, já, vão virar. Eu acho que algumas nações, gente, vão virar simplesmente um campo de passagem, assim, de refugiados. Eu acho que alguns países vão mesmo desaparecer. Eu acho isso. É. Eu penso dessa forma. Alguns países não têm condição, não vão aguentar. Os castos estavam ao caminho da Espanha. Pois é. Deve ter chegado já lá, né? Saí daquele dia. Deve ter chegado agora. O Guilherme, eu acho que tem saída para o Brasil no cenário mundial. Só que o Brasil enfrenta um problema interno muito grande. É um problema de desunião. O Brasil, enquanto não tiver uma liderança forte que ordena o país... Porque o brasileiro, ele se acha muito esperto, né? Ele se acha muito esperto. Ele acha que ele vai dominar o outro. Não vai. O país está dividido. Um país dividido... Eu acho que a gente... Sabe aqueles filhos que receberam uma grande herança e ficam brigando entre si? Eu acho que o brasileiro é isso aí. É o filho que recebeu uma grande herança e fica se matando. Ivi Serra, obrigado pelos perchats. Sabe, gente? Sabe o que eu penso? Ô, Rogério. Rogério, um grande abraço para você. Fica com Deus, viu, camarada? Grande abraço, Rogério. Rogério Itabler. Vamos inscrever no canal dele. Sabe como é que eu... Eu olho as coisas, gente? É a tentativa que a imprensa... E a direita brasileira tem de forjar o mundo segundo a visão dela. Então, os caras querem que Cuba caia, que intervenha na Venezuela, que o Talibã vá embora. O mundo é o que está aí fora, essa nojeira que está aí, cara. Cuba não vai cair tão fácil, não, meu amigo. Capaz de eu morrer... Eu já nasci... Quando eu nasci, Cuba já era uma ditadura. Capaz de eu morrer, ela continua sendo. É, Maurício. Eu acho que é isso daí. O governo talvez não represente os iranianos. Mas vai ser difícil tirar esse governo de lá. Vou ser sincero. Acho bem difícil. Não, não tem. Não tem. O brasileiro não quer... O Edu, sabe por que bomba atômica não prospera no Brasil? Porque o próprio brasileiro, ele não entendeu o problema que ele está vivendo. Ele não entendeu. Ele não sabe o que está acontecendo. Não sabe. Não sabe. A noção de geopolítica do nosso pessoal é pífia. Das lideranças... Então, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Teu pena. É um garoto de seis anos. Eu vejo uns deputados falando sobre geopolítica e parece um garoto de seis anos falando. É ridículo. Mas é a vida. É, a direita jurava que o governo cubano ia cair. Essa porra toda. Eles vivem uma utopia, né? É, 80% do povo cubano nasceu sob o regime castrista, é verdade. Tenente Morato, um grande abraço para você. Não, Vinícius. Vou te dizer o que eu acho do Brasil. A gente não conheceu o fundo do poço. Talvez nunca chegue a conhecer. O chinês conheceu o fundo do poço. Se você perguntar qual foi o país da humanidade que conheceu o fundo do poço, foi a China. A China conheceu o fundo do poço, ela não quer voltar para lá. Ela conheceu o fundo do poço. O chinês conheceu o fundo do poço. O brasileiro não sabe o que é isso. O brasileiro não sabe o que é isso. Mas... É. É, jornalista brasileiro, você não quer estudar, né, gente? Olha aí, olha o outro. Comandante anti-uso, agora batendo parâmetro, mas é, olha aí. Isso aí, isso aí, olha aí. Isso aí que a internet produz, essas coisas aí. Olha aí. Osório, meu filho, compre um livro, vai ler, Osório. Compre um livro, compre um... Antigamente eu pegava os leitores que nem você, eu cheguei a mandar pacote de livro, pessoal. Mas chega uma hora, por exemplo, ficar doente, ficar duro, sem dinheiro e a coisa não vai andar. Compre um livro, vai ler, leia, leia, vai, então você vai entender, vó. Ou eu te aconselho a não vir nessas lives. Não está sendo bom para você, meu. Não está sendo bom. Estou dizendo como você, não, não tira ele daqui, não. Não tira, não. Deixa ele. Você não entendeu o que está acontecendo aqui. Essa live não é para você. Estou te fazendo um favor. Senhor, não fica aqui. Tem outros canais para você, mais adequados, vão fazer você sonhar, vão dar o mundo cor-de-rosa que você quer. Você vai ser feliz lá. Você vai dormir feliz, vai dormir contente. Você vai sair da live feliz, vai dormir feliz, contente, sonhando com o seu mundinho. Com a bandeira americana te protegendo, a estátua da liberdade ali te iluminando. No nosso canal, nós vamos tirar teu sono. Não, não limpala, não. Deixa o cara aí. Quem sabe ele aprenda alguma coisa. É, China, Rússia, para esse país viver o fundo do poço. Porque também tem um negócio, né, o Fátima? Que a gente não consegue enxergar aqui no Brasil. Você tem um inverno pavoroso na China, na Rússia, na Polônia, esse país que você esticou aí. Né? Você tem um inverno pavoroso. Osório, não retruca. Fica aí, mas não retruca. Fica sossegado, senão aí vai embora mesmo. Já tomou esporro, já explicamos para você. Agora não retruca, que vão tirar você. Fica quietinho. Tomou uma esporro? Fica quieto. Vai para o cano da sala, pensa na vida. Não retruca. Que aí a turma te tira. Eu não tenho conta. Tem 70 moderadores aí. Um tira você, eu não fico nem sabendo. Então, o que acontece, ô Fátima? É o inverno, né? A gente não tem isso daí. A gente não sabe o que é essas coisas. A gente não sabe. Esse país vira o fundo do poço. A gente não viu. A gente não viu o fundo do poço ainda. A gente não viu. Você pode ver. Seja quem for o presidente. Eu não estou falando de esquerda nem de direita. Entrou um presidente aqui, o pessoal torce contra. A gente não quer que o país dê certo. Eu não estou falando nem de esquerda nem de direita, não. O pessoal não quer que o Brasil dê certo. Essa que é uma verdade. Então, fica difícil, né? Vamos dar o like aí para ajudar o canal, pessoal? Vamos lá. O pessoal está perguntando o que seria sair do fundo do poço. Gente, esses países passaram por guerras. Guerras civis, invasões, fome, tá? É tudo o que vocês podem pensar. Ditaduras cruéis. Passaram pelo fundo do poço. A gente não viu o fundo do poço. Para a gente, tudo é maravilhoso. Tudo é maravilhoso no Brasil. Colheitas abundantes, um sol. Hoje que dá calor para caramba aqui em São Paulo, aí fica difícil, né? Oi, D'Amor. Grande abraço para você. Obrigado aí pelos perchatos, tá, camarada? O Afeganistão também neva. O Afeganistão também neva. Uma neve pesada lá. O verão é terrível, o inverno também. Mas é diferente, cara. É outra cultura, outra... Outro planeta, né? A gente não pode medir o mundo pela régua dos outros. Eu acho que a gente devia agradecer a Deus o país que a gente tem, cara. Um país maravilhoso. Mas o nego quer fazer isso daí, faz, né? Carlos, obrigado pelos perchatos aí. Então, um forte abraço para você. É verdade. O país não tem fome, né? Mas é diferente, né? É um Brasil diferente, né? A gente não... Esse país vira o fundo... A China viu o fundo do poço, gente. Você pega um livro que nem esse aqui, é o fundo do poço mesmo. Eles viram o fundo do poço. O fundo do poço mesmo. Fundo do poço. Eles viram o fundo. Foram no fundo. Olha aí. A outra aí. Olha aí. Você é pró-talibã. Ah, é difícil. É difícil. Vai ler um livro, Renan. Vai ler um livro. Se você for aqui de São Paulo, vou te dar a dica. Tem as livrarias boas aqui na Paula. Vai lá. Lê um livro. Pega um livro. Lê. 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 Lê muito. Silvio Oliveira, seja bem-vindo. Obrigado pelos perchatos aí, camarada. Um grande abraço pra você. É, o venezuelano tá vivendo o fundo do poço. Mas ainda tem mais fundo do poço pra eles, viu, gente? O fundo do poço que meu chinês viveu... Tá bem longe ainda. Cara, eu não vi nenhum livro sobre o Talibã até agora. Tem um da Ospreis sobre a batalha de Takurgar. Eu tô até pra ler ele que eu quero fazer um resumo aí. O que eu acho de quem fala mal do próprio país é uma pessoa sem amor próprio, né, gente? O cara não é agradecido nem ao país que ele nasceu. Cris, obrigado pelo Supersticker. Tá um grande beijo pra você. É. Olha aqui, ó. Anos 70, o chinês comia morcego pra sobreviver. E ainda acha que o PCC vai cair com vontade de youtuber brasileiro só porque fez um vídeo. É verdade. É isso aí mesmo, Leonardo. O Zé Neto, fundo do poço da China, só de ocupação, tinha mais de 32 possessões estrangeiras na China nos anos 1920, cara. 32 pedaços que tiraram do país. Eles viram fundo do poço. Na época que o mal começa a revolução dele. Vocês leem a biografia do mal, vocês vão ver isso aí. Tinha gente que era tão pobre que não tinha roupa. O cara não tinha dinheiro pra comprar uma roupa na China. Na roupa. Uma roupa. Ele não tinha. Foi o estupro da China mesmo. Da Rússia, da China. Eu acho que vocês têm que ler. Se você quiser saber alguma coisa da China, o Wanderson, tem que ler a biografia do mal do Setung, né? Tem que ler a biografia do mal. Eu acho isso também. O Ocidente implanta a democracia, que é regra deles. Depois controla a economia. Eu acho que é isso aí mesmo. Na minha opinião, é isso. Eu concordo com você. Mas tá acabando, né, Breno? Isso não vai durar muito, né? Tá acabando. Vocês estão vendo o início do fim, né? Melhor biografia do Gás é a da Celina de Araújo. É, é isso aí, Tiago. Concordo com você. O Talibuã tá errado de ter atitude certa. Tá a juventude militante da internet no Brasil que só tuita. É isso aí. Você tá certo. É, gente. Vocês acreditam nisso, né? Que o filho do Massoud vai mudar o Afeganistão, sendo ele de uma minoria, né? Boa sorte pra vocês, ué. Tem gente que acredita que o regime de Cuba vai cair. Né? Venezuela vai cair. Pessoal acredita. A direita brasileira é mestre em acreditar nisso, gente. Nessas coisas. Ela é mestre em acreditar nessas coisas, essas fantasias aí. Eu acho. Então, é a vida. Sabe o que acontece, Taloni? O Brasil não é potência porque ele não tá... Ele não tá pronto pra ser potência. Essa é uma verdade. Ele não tá pronto pra ser potência. Desculpa, mas é verdade. O povo não quer, não tá interessado, não percebeu as ameaças. A gente ainda é muito pró-Estados Unidos, a gente não tem muito nacionalismo. Nacionalismo aqui é zero. Eu acho que eu espero, como eu acredito que Deus é brasileiro, que um dia, que a gente não vai chegar no fundo do poço, que a gente vai se conscientizar da importância de amar isso aqui. Eu espero. Mas... Não sei, não. Tenho minhas dúvidas. Porque... Falta isso. Falta amor ao país, gente. Falta amor ao país. Amor mesmo. Amar o Brasil. Amar o país, né? Gostar do Brasil. Torcer pro país dar certo. Torcer pra quem quer que esteja na cadeira lá. Quem quer que for o presidente. Torcer. Tem que torcer. É, o brasileiro não gosta do brasileiro. Fábio, eu não sei. Sinceramente, eu vejo umas opiniões. Eu ainda vejo muita subserviência do Brasil, cara. Nesse ponto, eu acho que a gente não tá pronto. Um país, pra ele ser potência, você tem que... O povo tem que ter o sentimento de indignação. Se o povo não tiver o sentimento de indignação, ele não vai. A gente não tem ainda o sentimento de indignação no Brasil. O brasileiro é muito subserviente ainda. Você vê por algumas opiniões aqui. Você vê por algumas opiniões aqui. que o cara defende mais os Estados Unidos do que o Brasil. Aí é complicado, cara. Quando chega nesse ponto, tá complicado. É. Direita louvando... Direita quer... Não, eu não acho, Rodrigues. Eu acho que a esquerda aqui é a Califórnia americana. Eu acho isso. Rodolfo trabalha 14 horas por dia, nego. Não é fácil, não. Eu não tenho noção de como é. Não é fácil, não. Não sei, gente. História da Gaspron aí, eu não sei. Como é que vai ficar, não. Não sei. Não sei. Não sei. Agora, o Afeganistão, ele vai precisar de dinheiro, né? Essa que é a verdade. Esquerda adora uma Times Square. Eu tenho esse livro da Ospre, sobre Takurgar. Eu vou ler ele. Eu vou ler. Canal Comunista ali. É isso. É isso. Paulo Freire. Paulo Freire, puro. Olha o que produzem. Olha aí. É, Zé Ferreira. Difícil, hein, nego? Difícil. 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 Quantos livros você leu esse ano, Zé? Você leu um. Nossa, também é a goa. Você leu um. É muito. Você não leu um livro esse ano. Nenhum. Nenhum. Nem manual do teu carro, se você tivesse, você leu. Guilherme Franco, seja bem-vindo ao Clube de Canal. É isso. É isso aí. Essa é a cultura do brasileiro. O cara, ele vem numa live dessa, ele me entende. Eu não sei que estão perdendo tempo aqui, cara. Eu não sei que estão perdendo tempo aqui. Vai para o canal de boleco desse aí. Cara, é bom para você. Vai lá. Tem uma porrada aí. Vai lá. O que vocês estão fazendo? O que eu tenho que fazer aqui? Eu não vou se entender. Que PDF? O que é, cara? Para com isso. Bajulo a China, desejo morro. É isso. Gente, o Brasil é isso aí. Eles vêm. O cara não entende o que está se falando numa live aqui. Que a gente está dissecando o mundo. Ele não consegue entender isso aí. Eu acho que não devia empalar. Eu acho que tinha que deixar o cara aqui para ele poder entender. Mas não consegue, cara. Por isso que canal de moleque faz sucesso. Porque bota uma torcida lá. O cara entende. O caboclo entende. Joga uma torcida para lá. E, pô, aí o cara entende. Aqui não. Porque é uma coisa que você te obriga a pensar. Você obriga a pensar. Entender o que os Estados Unidos querem. O que a Rússia querem. O que a China querem. O que a França querem. O que o Afeganistão querem. O cara não consegue entender, cara. O nível de educação do brasileiro é tão básico. Elementar. O cara não consegue entender. É o que dá. É isso aí. É isso aí. Não tem como você fazer distribuição de renda nesses infelizes. Como é que você vai distribuir renda para esse bicho, cara? Não tem como. A gente quer ajudar, fazer as coisas aí. Mas não tem condições, cara. O cara é binário. É a realidade, gente. É triste, mas é a realidade. Porque o que acontece. Onde que eu falo que esse canal é um corpo estranho no YouTube? A gente obriga o cara a fazer reflexão. Eu não faço título bombástico. Eu não faço nada disso. Não fica abusando de figurinha. De musiquinha. De bababá. De voz do computador. Essas porcarias aí, cara. Eu te obrigo a pensar. Mas para a maioria, como eu soube aqui, o cara está perdendo tempo. Eu falo assim, meu amigo, você está perdendo seu tempo aqui. Não fica aqui. Não faz questão da tua inscrição. De nada, teu. Nada. Desaparece. Vai embora. Você está perdendo seu tempo aqui. É a história. Você lê a história desse país aí, Fábio. Você começa a entender o que está acontecendo, né? Ricardo, seja bem-vindo aí ao Clube de Canais, tá? Me manda depois o e-mail para eu te cadastrar. Eu não sei, gente, se o problema do Afeganistão é reserva de lítio. O que quer que seja. Eu acho que o problema todo do Afeganistão é o seguinte. Tem que deixar eles se resolverem. Botou estrangeiro lá, vai dar rolo. Vai dar rolo. Inglaterra tentou. União Soviética tentou. OTAN tentou. Estados Unidos tentou. Acho que chega, né? A Caminha de Cabu e Barguindá. Eu ouvi falar desse livro. Eu ouvi falar desse livro. Mas, Matheus, eu vou te dizer o que eu não gosto de livro de ocidental falando de Afeganistão e nem de afegão ocidentalizado. Quando o cara começa a falar mal da cultura local, ele não tem esse direito. Ele não tem esse direito. Se ele descrever a cultura local, eu respeito ele. Quando ele começa a falar mal, se achando superior porque ele é ocidental ou teve uma educação ocidental ou teve uma educação ocidentalizada, eu já saio fora. Porque eu falei isso, cara. E aí E aí A gente tenta ensinar, né, Lela? Mas é difícil. A gente tenta ensinar, né, Lela? Eu não gostei desse caçador de pipas. Eu li, mas eu não gostei, não. Até porque ele conta uma mentira ali, né, gente? Tem uma coisa ali, uma coisa nesse livro que é uma grande mentira, né? A base do livro é uma mentira. Que ele joga o baixa base pro Talibã. E o Talibã enforca a turma que faz baixa base, né? Então É meio... Achei meio... Já não gostei, não. Não tá sendo permitida a nuclearização do Irã, Leandro. Eles tão indo à revelia do mundo. Estão com dinheiro. O chinês botou 400 bilhões de dólares nele. Eles tão indo à revelia do mundo. Álvaro, seja bem-vindo ao Clube de Canais. Me manda um e-mail depois pra eu poder te cadastrar aqui. Se eu vejo muito documentário, eu vejo uma porrada, cara. Eu leio muito, vejo muito documentário, vejo muita coisa. Não é baixa base, é isso aqui, ó. Procura na internet o que é isso aqui, você vai achar. É terrível isso. Procura na internet, você vai saber o que é. O restrepo eu tenho que ver de novo pra fazer, Gabriel. Eu vou ver e eu vou fazer. Vou fazer uma análise. Tá? Eu vou fazer uma análise. Ô, Zoro, fica aí. Você tem muito a ganhar aqui. Ninguém quer te mandar embora. Mas também achar que... Vocês entram aqui pra torcer, gente. Não é assim. Eu falo sempre, pessoal. A turma entra aqui pra torcer. O canal é pró-Brasil, gente. Mas nós fazemos análise dos Estados Unidos, da China. Ninguém é a favor dos Estados Unidos, de Talibã, de China, de nada. A gente analisa o que tá acontecendo com o mundo. O que aconteceu com o Afeganistão pode acontecer com o Brasil dia de manhã, pessoal. O que aconteceu com o Iraque pode acontecer com o Brasil. Tô dando um alerta aqui pra vocês. O canal é a favor do Brasil, gente. A favor do Brasil. Não, deixa o Osório aí. Deixa ele. Deixa ele ficar aqui. A gente não quer que ninguém vá embora. A gente não quer que ninguém... Pessoal, eu torço pelo país. Vocês não têm noção do quanto a gente torce pelo Brasil. Eu tô com as costas doendo aqui. Porque são quatro, cinco vídeos por dia. A gente procura fazer o possível pra conscientizar vocês. Só que o pessoal quer torcer. Não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. A gente quer conscientizar. Não, não vai. Não manda ninguém. Deixa o Osório aí. Deixa ele aí. Não vão... Eu vou olhar. Se tirar ele, eu vou pôr ele de volta. As coisas não são assim, gente. Eu quero conscientizar as pessoas. Mas o que a gente não pode fazer... Documentários do YouTube. É. Tem vários documentários do YouTube sobre baixa bolsa. Vamos bloquear essa... Essa live vai ser desmonetizada só por causa dessa palavra, tá? Só por causa dessa palavra já vai ser desmonetizado. Pode ter certeza disso. Vocês não vão ouvir falar disso em nenhum lugar, gente. A gente mostra coisas da guerra aqui pra vocês que o pessoal não vê. A gente tem outra visão das coisas. Foi uma mentira terrível da imprensa ocidental. Mentira terrível. Mentiras horríveis que se contaram sobre o que acontecia no Afeganistão. Isso é um fato. Os Estados Unidos apoiaram essas práticas. Apoiaram. O exército americano fez vista grossa. O que é baixa base? A polícia do Afeganistão. Pegar os chefes de polícia. Gente, pô... No Afeganistão, vocês têm uma base em algumas culturas. É status. Você tem um escravo sexual, um menino escravo sexual. É status. Eu vou dizer... A live vai ser desmonetizada, mas eu não ligo pra isso. É um status muito grande. Você tem um menino escravo sexual. A polícia do Afeganistão fazia muito disso. E o exército americano apoiava. Só que o Talibã, quando entrou no poder, começou a enforcar o pessoal que fazia isso. Isso ninguém fala no Ocidente. Isso ninguém fala. Isso ninguém fala. Isso ninguém fala. É uma realidade. Escravo sexual. Dar status no Afeganistão, você tem um escravo sexual. Um garoto de 14 anos preso na tua cama, lá, correntado. Se eu acho que o que aconteceu no Afeganistão pode evitar, vai. Eu acho, gente, que talvez o Afeganistão tenha sido a última intervenção dos Estados Unidos. Talvez tenha sido a última. Eu ainda acho que eles vão tentar mais uma, que é a guerra do clima. Eu acho isso. Está tudo caminhando para isso. Obrigado pelo Super Shikera aí. Documentário sobre o Baixa Base. O Dancing Boys e o Baixa Base Boys. No YouTube. Vocês vão se chocar, gente. É chocante isso. Chocante. Estou falando para vocês. Estou falando para vocês. ia tudo para correr para o Talibã, meu camarada. Sona Maria, mas é uma realidade. É uma realidade. Talibã fazendo uma limpa e caçando quem não concorda com eles. Igual o STF, é isso? É igual o STF. É, o menino desse... Ou os parentes, né? Ou os parentes ali. A imprensa não conta essas coisas aqui. Aqui, ó. Dancing Boys e Baixa Base Boys. A imprensa não conta isso no Brasil. Vocês não vão ver a imprensa contar isso daí. Kelly e Priscila, obrigado pelos superchats. Um grande beijo para você aí. Seja bem-vindo ao Clube de Canais. Manda um e-mail depois para eu te cadastrar aqui. Não, não ia derrotar o Talibã. Tentaram 20 anos e não deu. Tentaram 20 anos e não deu. Ou tem isso aí também. Os comandantes afegãos se venderam também. Tem de tudo, né? Lá no Afeganistão é mais ou menos comum, né? É outro país, gente. Outra cultura. Não adianta a gente achar que... que... que é igual aqui. Eu já falei. Cabu não é Caraguatatuba, né? Cabu não é Caraguatatuba. Não sei se o Ocidente vai tentar alguma ação militar. Só que eu vou te dizer. A gente não sabe se o Irã vai fazer a bomba. Se tentarem uma ação militar, né? Der errado, aí ele faz. A gente não sabe. É, mas é mentira, Vitor. O Talibã reprime o Baixa Base, viu? Olha, gente. Eu só vou dizer uma coisa pra vocês. Não subestime o Irã como força militar, tá? É, o Ronaldo, eu concordo com você. Se o Talibã fosse bom, não tinha tanta gente tentando fugir. Mas se ele também fosse ruim, não dava um guarita pra ele por 20 anos, né? Então, a verdade tá no meio das duas coisas. A verdade é que tinha dois afeganistãos. Um ganhou. A verdade, Ronaldo. Se você quer concordar comigo, você concorda. Isso é com você. Mas é que tinha dois afeganistãos. Um ganhou. Um ganhou. É, tem isso também. O líder do Talibã deu uma lição. É, o governo do Afeganistão, gente, era uma ficção. Eles só administravam as cidades. No campo, o Talibã mandava. É, pode ser também. O Afeganistão do campo ganhou do Afeganistão cosmopolítico. O campo sofre mais também, né, Vinícius? Tem que ver isso aí. O campo sofre mais. Eu contei pra vocês aquela história do plantador de melão, né? É, tem isso aí, né? É os americanos condenando, né? E o exército e o governo deles apoiavam, né? É isso, gente. Mas isso ninguém vai falar pra vocês. Ninguém vai falar. A imprensa não vai falar isso daí. Você acha que vai sair na imprensa? Não vai sair na imprensa. Não vai sair. Obrigado, gente. Eu só sei do seguinte, gente. O mundo, ele não é como a imprensa fala. Vocês têm que procurar. Eu falo sempre, entra na cabeça de um afegão. Entra na cabeça de um chinês. Entra na cabeça de um birmanês, tá? Entra na cabeça de um iraniano, de um sírio. Pra vocês verem como é que esses caras pensam. É diferente da gente. É diferente. É outra visão de mundo. É outra visão de mundo. É outra visão do planeta. É outra visão. Não, a gente quer. É o que eu falei. O cara acha que isso aqui é Caraguatatuba, é Guayanás. Não é, cara. É outra realidade. Eu moro em São Paulo. Eu não acho que o Afeganistão é São Paulo, cara. Eu sei que é diferente. Eu sei que é diferente. É outra comida. Outra lida com a vida. Outros horários. Outra, sei lá. É outro planeta. Você tem que respeitar os caras. É, o cara acha isso. Com o afegão do campo, ele tem o mesmo pensamento de um europeu. Não tem. Ô Lucas, não é necessariamente uma coisa boa. Exatamente. Mas é o mundo deles. Se você tentar mesclar, as coisas vão ficar pior. Isso que eu tento ensinar pra vocês. Que é ruim, é ruim. Mas você não pode misturar uma coisa com a outra. Você não pode misturar uma coisa com a outra. É pior. Aí você tem o pior dos dois mundos. Isso que eu tento ensinar aqui que o pessoal não conseguiu entender. Não, eu não acho que a Rússia vai invadir a Ucrânia, não, cara. Eles já estão bem na situação. A Rússia está numa situação legal. Eles chegaram onde eles queriam. A OTAN não vai ter condição de absorver a Ucrânia. E outra, gente, eu vou ser sincero pra vocês. Vou dizer uma coisa que ninguém falou até agora. Mas o fato é o seguinte. O fato é o seguinte. É. Esse problema do Afeganistão vai afetar muito a OTAN. A confiança nos Estados Unidos vai cair muito, gente. Isso que aconteceu na Afeganistão, para os Estados Unidos no médio e longo prazo, vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim. É um fato. Para os Estados Unidos no médio e longo prazo, vai ser muito ruim. vai mudar, é o que eu falo. Se agora o seu Irã se nuclearizar, muda tudo de uma vez, né? O que aconteceu é o que eu falo. A gente não está aqui torcendo. A gente está analisando o que está acontecendo. A gente está analisando o que está acontecendo. A gente não sabe para onde vem. Agora, não foi bom para os Estados Unidos, nem para a OTAN, né? A OTAN saiu muito desmoralizada dessa guerra. Zé Ferreira, fica aqui, que aqui é a tua família. Zé Ferreira, o Osório, o Wanda, todo mundo. Aqui é a família de vocês, gente. De vez em quando eu dou meus expôs aqui, porque tem que dar. Mas eu não quero mal ninguém. A gente não quer mal ninguém. Eu quero ajudar as pessoas. Não é, Roberto, não vai. O Irã, se ele se nuclearizar, o Brasil passa ao largo. Eu vou fazer uma profecia aqui, vai de mãe de naso. Se o Irã se nuclearizar, essa mesma grita que vocês estão vendo com o Talibã, vocês vão ver a grita com o Irã. A mesma grita. A mesma grita. O Brasil não vai saber aproveitar a oportunidade. O Brasil, eu já falei, ele não viu o fundo do poço. O Irã viu. O Irã viu o fundo do poço. O Irã viu. Exatamente. O centro de gravidade do poder está girando para a Ásia. Exatamente. Eles não estão percebendo, né? Não estão percebendo. O Cristian, eu nem vi a última declaração do Biden, porque não faz mais diferença o que ele vai falar. É melhor não falar nada. Era melhor não falar nada. Sabe? É melhor não falar nada. É batona coeta, meu camarada. É batona coeta. Era melhor ele não falar nada. Eu não falaria nada. Eu não falaria nada. Nada a declarar. Entrava no Air Force One, ia para Camp David. E acabou, cara. Acabou. É, eu não sei se o Irã vai se nuclearizar, eu não tenho essa certeza. Pois é, Horst, a OTAN e os Estados Unidos. Mas o problema é que o pessoal vai começar a achar o seguinte, né? O que está acontecendo no mundo agora? Olha o Caleb. Caleb, um grande abraço para a turma toda da pizzaria. Fica com Deus, tá, meu camarada? Estamos aqui rezando por você. O que está acontecendo, gente? Deixa eu falar para vocês. É que é uma crise de credibilidade. É uma crise de credibilidade. Vamos supor que eu prometa fazer a live para vocês no dia de Natal. Horst, você vai entender a minha situação. Prometo. Gente, dia de Natal, eu sei que vai ter muita gente sozinha, eu prometo aí que eu vou fazer uma live para vocês, não sei o que. Mas chega no Natal, eu recebo uma oferta para ir fazer uma palestra, não sei onde, o cara me deu uma grana lá e eu largo todo mundo na mão. Qual vai ser a minha credibilidade no futuro? Nenhuma. E no caso do Afeganistão, foi um caso de vida de morte, gente. Foi muito ruim para a credibilidade americana. Sim, ô, Rodolfo, eu concordo. É difícil fazer análise sem interferência de nossas crenças, mas eu aprendi a pensar assim na marinha, cara. Você tem que entrar na cabeça do teu adversário. A gente sabe, eu já fiz vários vídeos sobre a Guerra do Vietnã. Acho que eu fiz uma das guerras que eu mais fiz. Fiz duas semanas da Guerra do Vietnã. Fiz semana um, semana dois. É, cara, a gente pede saúde, né? Isso aqui você tem que ter, cara. Para fazer isso aqui todo dia, você tem que ter saúde. Eu saio de uma live esgotado, gente, vou ser sincero. Saio da live, eu encosto num sofá ali, fico quieto. Sabe quando você fica quieto ali, imobilizado, você não quer nada? Porque não é brincadeira, não. Esse negócio da treta do Soros com o Xi, eu vou... Eu tenho que fazer um vídeo. Zé, tá... Não esquenta a cabeça, tá perdoado já. Um abração pra você aí. Boa sexta-feira. Pra todo mundo. Olha, gente, eu tenho uma coisa boa. Eu dou esporra, às vezes, aqui na live, dali dois minutos, eu não lembro mais. Eu trato bem, eu gosto de tratar bem as pessoas, porque às vezes é fogo também, não é brincadeira, não. Mas a gente não quer mal ninguém, não. Eu tento ser um guerreiro, se eu não tô tão cansado, tem dia que eu tô tão cansado, gente, sinceramente. Eu não vou fazer a semana do Afeganistão, porque vocês são safados. Porque eu fiz vídeo do Afeganistão o ano inteiro. Eu tô avisando dessa porcariada do Afeganistão, fazendo e assisti os vídeos. Agora deu esse rolo todo, vocês estão interessados. Vocês são malandros. Vocês são malandros. O que aconteceu na Alemanha é que eles querem parar o Irã. O Irã tá enriquecendo o Irã e é 60% já, né? O Irã tá enriquecendo o Irã e é 60%. É. O navio tá velho, Robert. O casco já tá judiado. É, eu venho falando faz tempo, que ia dar rolo, né? Pois é, Glebi, você tem que entrar na cabeça dos caras, né? Porque na cabeça do Talibã era o... O americano é mais um invasor, mais um. É mais um. É a maior coisa do mundo, ciente, mas é mais um. Outra intervenção eu acho difícil, hein? Eu acho difícil. Porque vocês têm que ver o seguinte, gente. O Talibã não vai cometer os mesmos erros do passado. Eles não vão cometer os mesmos erros. E quem entrar também já sabe que os Estados Unidos vão abandonar, né? Porque agora o povo já sabe, gente, que os Estados Unidos abandonam. Já sabem. Ô, Michael, eu vou dizer uma coisa pra você. Se o Irã se nuclearizar, eu não vou dizer mais nada. Se o Irã se nuclearizar, eu vou te dizer o que eu acho do Trump. Tá? Se o Irã se nuclearizar, eu vou te dizer o que eu acho. É, os vietnamitas também é a mesma coisa. A ONU também, Rodolfo. Mas sabe o que acontece? A gente está indo para uma ordem nova que eu não sei como vai ser ainda. Eu não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe como é que vai ser essa ordem nova. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque não é mais só os Estados Unidos. É, Cláudios, é isso aí, né? Eu acho que o Brasil enriquece a 20, eu não sei. Ou 12, eu não sei. Mas o Silvio tem um negócio que quanto mais alto é o enriquecimento, mais fácil é. O processo é mais demorado nas primeiras fases, depois é mais rápido. O Irã está muito próximo da bomba. Essa é que é uma verdade. O Irã está muito próximo. A quão próximo o Irã está, eu não sei. Mas ele está muito próximo. Isso é verdade. É a Ângela. A Ângela sai, né? Não sei, Wellington. Eu não sei como é que ficou a situação do Brasil. Eu não sei se é isso, se é 70%. Honestamente, eu não sei. Eu prefiro não chutar. Vocês estão com eco ou vargueta, vocês estão com o IK aberto aí, vocês podem ver. Depois eu vou até fazer uma pesquisa e olhar isso aí. Mas eu estou batendo muito nesse negócio do Irã, porque eu acho que vai mudar tudo se ele se nuclearizar. Se, se o Irã se nuclearizar. Vamos para a live do Moisés, que já está rolando lá no Pato de Defesa. Vamos lá prestigiar o Moisés, que ele merece. O Moisés é um cara muito legal. Vamos lá prestigiar ele. Vamos dar um abraço no Moisés lá. Pessoal, vou encerrar. Quero agradecer o carinho de vocês aqui. Tem dia que a gente chega aqui que a gente está cansado para caramba, mas a gente acaba ficando aqui pelo carinho de vocês, pelo que vocês dão o estímulo. Que não é fácil não, tem dia que a coisa aqui é feia. Tem dia que a coisa aqui é feia. Neto, obrigado aí. É, dá carão, mas a gente gosta. Eu vou falar sobre o Nasser aí, mas não hoje. O Rodolfo tem que estudar ele bem aí. Mas eu acho que o Nasser era um grande cara. Era necessário na época. Era o típico líder anticolonização, uma liderança daquela época de anticolonialismo, essa coisa toda. Mas é um cara importante, foi importante para o Egito. Bom, vou encerrar. Gente, um grande abraço. Amanhã tem o Café com Defesa. O Cabaé, já falei com ele hoje, amanhã a gente está aqui. Vamos ver se a gente traz um combatente do Afeganistão aqui. Vamos ver se eu trago. Eu fiz um convite. Vamos ver se a pessoa responde. Então, gente, um grande abraço para vocês. Obrigado por tudo. Desculpa as caneladas aí. Mas a gente pode ter certeza, a gente tem um carinho muito grande por vocês aí, pessoal. Muito grande por esse país. A gente tenta fazer o que é possível pelo Brasil. A gente faz o que é possível. Ah, quem levou a canelada aí não dói? Daqui a pouco passa, fica roxo. Depois, 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 depois passa aí. Um grande abraço para vocês. Obrigado por tudo, gente. Eu só tenho a coisa a dizer pelo país. Obrigado. Fiquem com Deus. Até mais. Um grande abraço para vocês. 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 Tchau, tchau.